Mas olha, aí ontem eles, como se diz, Clarissa, eles imitaram a Fazenda ontem, votinho de amor. Não, mas isso tudo. Palmas para o Carelli. Carelli, parabéns, Carelli. Você conseguiu, Carelli, que o Boninho rendesse aos seus desejos. E ali, quem você quer que fique em... Teve até resta dois. Resta dois. Olha, só pra não virar um resta um. E aí, como foi pra você? O que você achou de tudo? Você queria a Marvila no paredão, né? Nossa senhora, eu queria que alguém indicasse a Marvila pro paredão. Porque assim, pra mim, era a única maneira dela cair no paredão. Porque ela já é o quarto paredão em que ela cai. Só que é o primeiro que ela efetivamente vai, porque nos outros três ela conseguiu se safar. Aí essa plantinha, o trevinho de quatro folhas, que até o próprio Boninho tinha zoado com essa história aí. Tinha feito, até postou no Instagram dele, uma montagem já tem um tempinho. Dá a carinha da Marvila ali com um trevinho de quatro folhas. Porque ela é sortuda e planta, né? É uma planta sortuda. Um trevinho de quatro folhas. Então, eu fiquei felicíssima que ela caiu nesse paredão. Ainda mais porque, como a gente tava brincando aí dessa carelada, né? Que vocês aí que perderam... Por que a gente tá falando isso? Porque esse paredão, o voto é pra ficar. Tal qual na fazenda. A dinâmica que facilita com que as plantas saiam. Então, primeiro... Ok, a Marvila não foi pros paredões que ela deveria ter ido antes e tal, mas ela caiu no perfeito pra ela sair. Reforçando, a gente não odeia a Marvila em lugar nenhum. A gente só acha que a Marvila é planta, não está fazendo muitas coisas dentro do jogo. Perdida ali dentro, né, do Big Brother Brasil, não está acrescentando em muitas coisas. Não, no jogo a gente odeia sim. No jogo. Ah, é, no jogo. Nossa, vamos falar a verdade? No jogo, é. Vamos falar a verdade, acho que a gente gosta da verdade. A gente odeia ela no jogo. É complicado. Não, complicado. No jogo sim, vai. É, nossa, não, não tem jogo. Que jogo, Felipe? Esse é o ponto. Não tem jogo, não tem nada. A gente odeia a Marvila no BBB. Pronto. Exato, porque assim, ela deveria ter saído antes, não tá fazendo nada, teve tempo pra acordar, não acordou, fica só indo pra festa. Causando, legal, mas não é só sobre isso o BBB. Aliás, isso é só uma partezinha ali, que é um plus. Mas de jogo ali... Ela é bonita, né? Ela é maravilhosa. Canta muito bem. Acredito que ela tem ido pro Big Brother pra fazer isso, pra se divulgar, pra crescer. Mas nem pra cantar. Ela canta, às vezes, lá dentro. Pra se divulgar, não. Pra criar raiz, pra crescer. É, exato. Pra se enraizar no mercado. Pra se enraizar no mercado de trabalho. Exato, criar raízes no mercado da música. Foi isso que a Marvel foi fazer no Big Brother, entendeu? E aí, eu achei ontem... Eu primeiro... A prova chata. Essa causinha. Ai, mas sempre, né? Aquelas provinhas chatas. É enfadonha. É, chicken crispy e frango, é feito por frango de peito, é desossado. Enfim, tudo aquilo que vocês viram e vocês assistiram. Eles estão te patrocinando. Aí puxa... Hã? Eles estão te patrocinando. É, pois é. Mas é que não tem como, né, falar. Não tem como falar, porque, na verdade, assim, aquele jogo é tão tosco, tão chatinho, que não tem como. Aí você puxa, aí se vier escrito, tá, você tá... Ah, faça-me o favor, a gente queria uma prova mais legal, uma prova de verdade, onde é... Eu gosto mais... Eu acho que, assim, eu entendo a prova bate-volta ser uma coisa, vamos dizer assim, mais neutra, em que não possa beneficiar ninguém. Então, que não envolva nenhuma velocidade, né? Que, ai, o corpo de um, o corpo de outro, Fred Nicasso falando. Então, de sorte. Todo mundo tem parte do mesmo lugar, né? Sim. Cada um tem sua sorte. Mas eu gosto muito das provas de memória. Da... Quando é da... Não, não, mas é quando é da bate-volta. Já teve, acho que, duas só, de memória da bate-volta. Eu achei muito legal. Sinto falta. Eu acho que não me lembro de ter visto nenhuma prova. Agora, as duas, a gente não sei. Quiz. Pergunta. Eu gosto daqueles que você joga a bola, sabe? Que tem que ir mais longe. Também é uma boa. Eu gosto disso, sabe? Mas, então, eles vão dizer, ai, prova bate-volta faz quem tem mais força. Às vezes, é jeito. Mas eu entendo eles colocarem uma prova mais neutra, assim, com uma bate-volta pra todo mundo ter a mesma possibilidade. Ah. Mas... E você gostou do César se salvar? Nossa senhora, mas eu tava só por aquilo. É, né? É assim, eu não queria que a Magla se salvasse. Eu tô sentindo que você tá curtindo o César, meu. Você não gostava do César, mas tô começando a achar que você tá percebendo que ele é legal. Eu gosto dele. Ele é legal. Eu acho que você fez a Armin embaixo da mesa. Essa é a grande verdade. Ok? Nada. Vai, segue. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, é que eu acho que, assim, o César, no começo do jogo, me revoltava ele ir pro paredão ficar com menos de 1% de votos, sendo que uma pessoa mais interessante pra ficar no jogo saía. E ele era tão planta, mas tão planta que ele era esquecido. Só que eu acho que com o passar do jogo, o César foi começando a aparecer, foi indo mais lá pros paredões. Eu acho que ele é uma pessoa super autoastral. Não sei se sabe lidar bem com o jogo. Ele tá meio perdido. Às vezes, ele acaba ali como o mais odiado da casa. Não consegue se encaixar ali com ninguém. Teve ali o seu embate com o Alface, que agora se mantém. Aí, depois, teve ali aquele desentendimento com a Marvel. Ele era do fundo do mar. Tem o pessoal do deserto, que também já não vai gostar tanto dele. Nem mais a Mandinha, que ele poderia confiar. Vocês bem sabem. A gente já vai falar sobre a formação do paredão. Mas eu gosto dele. Você gosta? Não acho que ele seja um baita jogador. Eu acho que ele demorou muito tempo pra se encontrar no jogo. Eu acho que ele não traça tantas estratégias. Mas ele se coloca mais do que algumas pessoas que ainda estão lá dentro. Eu acho ele um cara do bem. Acho também. Também acho. Eu acho ele um cara do bem. Eu acho o César um cara ponderado no jogo, assim. Ele não é um cara que ele atropela, que ele vai passar por cima de qualquer um pra ele poder conseguir aquilo que ele quer. Não, eu acho que ele vai na dele. Eu acho que ele caminha suave. Sabe? Ele pisa devagar. Claro, ninguém é besta, gente. Tá todo ali de santo. Ninguém... Não tem santo ali. A pior planta ali é carnívora. Entendeu? Então, assim... Desculpa. Ali não tem idiotinha, não. Sabe? Ali tem um prêmio de R$ 2.170.000,00 em jogo. Então, ou seja, tá todo mundo de olho tentando aboncanhar isso. Ninguém ali. Ah, porque tá fazendo VT. Eu não gosto. Eu não consigo entender como que essas pessoas acham ruim. Ah, tá fazendo VT. Mas a pessoa foi contratada pra isso. A pessoa foi contratada pra isso. Pra entregar, na verdade, conteúdo. É que eu acho... Desculpa. Só um segundinho. Vai lá, por favor. Mas sabe o que eu acho com esse lance do VT? Patrícia é poeta. Eu concordo. Só um segundinho, Manuel. Desculpa. Mas, assim, o que eu acho do VT, eu entendo. Eu concordo completamente que eles são contratados pra fazer um VT, pra gerar entretenimento. Que se não tiver VT, não tem nada. O programa é feito de VTs. Você precisa assistir alguma coisa acontecendo. Claro. Só que eu acho que quando eles usam... Quando se usa muito esse termo, VTzeiro, tal, se coloca e tal, ali, é mais quando a pessoa está forçando algum personagem pra aparecer mais na edição do que os outros. Aparecer mais na edição mais do que os outros é show. Porque é estratégia. É isso que você precisa fazer. Você precisa fazer e acontecer pra estar em evidência ali no jogo. Claro. Porque senão nem lembra da sua existência lá. Que pode ser uma estratégia, né? É isso que eu julgava o Black e mais algumas outras pessoas. Não eram lembradas a existência. Não caiu no paredão porque ninguém lembrava deles. Quando caiu no paredão, ninguém nem lembrava de votar neles. Mas eu acho que, assim, uma coisa forçada, por exemplo... Lembra ano passado que o Vini lá se esbarrava em tudo? Ai, nossa, eu não suporto... Isso é um VTzeiro. Ele queria que fizesse um VT dele e ele queria fazer graça. Isso é forçado. E era tão feio, né? Eu tenho uma bronca desse cara. Forçado. Não é uma coisa que é legal. Não é uma coisa que é legal.